São muitas horas da noite, são horas do bafurau. Jaguar avança dançando, dançam caipó e babau. Uau, 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 uau. Lesta do medo e do espanto, de assombrações um sarau. Furando o tronco da noite, um bico de pica-pau. Uau, uau, uau. Andam feitiços de um ar. E um feiticeiro maral. Mandingas e coisas feitas do Xangô de Nicolau. Uau, uau, uau. Uau, uau. Medo da noite escondido. Nos galhos de um pé de pau. A toda dança acompanha, tocando o seu berimbau. Uau, uau, uau. Uau, uau. Um caçador esquecido. Espreita de alto giral. Não vê cutia nem pata, só beijaguara e babau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Uau, uau, uau. Alguém solo se lamenta Todo esse mundo tão mau. Ficando a sombra da noite, De pinica ao pinica pau. Uau, uau, uau. Uau, uau. Alguém no rio agoniza. No rio que não dá pau. Alguém na sombra noturna Morreu no fundo peral. Uau, uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau, uau. Uau. Uau, 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 uau.